Com a nossa boca nós abrimos a porta para Jesus, com a nossa boca nós dizemos Jesus seja bem-vindo, mas com as nossas atitudes do dia a dia, nós somos mais Marta do que Maria. Quantas vezes nós estamos deixando Jesus na sala e passamos o dia na cozinha, quantas vezes nós estamos dizendo Jesus pode entrar, mas o meu eu, o meu egoísmo, as minhas vontades, as minhas decisões estão me fazendo passar mais tempo na cozinha do que na sala com o Senhor. A cozinha representa quem somos, a cozinha é o nosso trabalho, a cozinha é a nossa vontade, é o nosso querer, é as nossas decisões, é as nossas atitudes, porque nós bem sabemos que tem mais trabalho na cozinha do que na sala. A sala é o repouso, a sala é o descanso, a sala é o lugar onde a gente silencia a nossa voz para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor Jesus disse naquele dia para Marta, 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 tu não tem entendido mulher quem tu está recebendo na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, Marta, por que estás ansiosa com tantas coisas? Por que o teu coração se preocupa tanto com o dia de amanhã? Se eu tenho, aleluia, se eu estou aqui hoje, Marta, para conhecer o teu coração, para aliviar as tuas dores, para deixar a minha palavra fazer morada no teu coração.